de homens e mulheres que passaram por dias difíceis homens e mulheres que foram afligidos e não estavam nem pecando estavam fazendo a obra de papai o profeta Elias, ele no capítulo 18, ele está fazendo uma obra extraordinária o profeta Elias, ele está no capítulo anterior, meu Deus, profetizando o homem estava cheio de fé, pregando ali a palavra do Deus vivo renovado ali, fazendo coisas tremendo, irmãos já já você vai entender onde Deus quer nos levar essa noite nós, querido, temos dias que estamos renovados, que estamos cheios que estamos, olha, irmão, abrindo a boca, dando glória, pregando, evangelizando e isso temos que fazer sim todos os dias da nossa vida eu vi um evangelista pregar aqui hoje, ele é evangelista nata pastor Luísio, já pega a dica ali, Deus tem evangelista aqui nesse lugar mas tem um dia, tem aquele dia, missionária tem aquele dia, é o dia, fale assim comigo, é o dia é o dia que nós somos afligidos Elias estava orando, o fogo caindo dos céus a bíblia diz que ele limpou aquele altar, pediu para que limpasse e colocasse aquele altar lá no capítulo 18, 9 pediu para foi jogar muita água ali naquele naquele espaço onde havia ali o altar porque ele sabia quem era Deus na vida dele quem estava na direção da vida dele tem dias, irmãos, tem dia que você olha para um lado e para o outro e você diz, Deus, é aquela obra que o Senhor me usou no mês passado no ano passado, não é assim? sim ou não? Senhor, como assim? semana passada o Senhor me usou e hoje eu estou nesse vale nesse conflito que agora eu estou, que ele estava agora no capítulo 19 agora, irmãos, no capítulo 19 nós vamos ver quem é o profeta Elias na natureza dele como eu e você porque ele fez a obra pelo Espírito fale assim, o Espírito Santo usou o profeta dele mas isso não isentou dele passar o dia da angústia isso não nos isenta de passar o dia mal tem o dia mal no dia da angústia para onde e o que eu devo fazer fique isso como tema da mensagem hoje no dia da diversidade no dia da angústia para onde eu vou e o que eu devo fazer a bíblia diz no versículo 4 do capítulo 19 que depois de tudo o que havia acontecido ele recebeu apenas uma notícia fala assim, uma notícia irmão, ele recebeu uma notícia só ele recebeu um recado foi um recado só que chegou para ele o homem tinha sido usado para fazer prodígio chegou diante de Israel e disse aí Israel, a quem vocês querem servir decidam hoje quem vocês querem servir Deus usando ali Elias para falar com aquele povo e aqui no capítulo 19 alguém manda um recado para ele uma mensagem pensa numa mensagem ruim pensa numa mensagem que amedrontou o coração de Elias e que mostrou que ele é bem parecido comigo e com você e que o dia mau ele também vai nos ensinar muitas lições aqui que nós temos que saber para onde nós vamos, irmãos aonde eu vou encontrar refúgio aonde eu vou encontrar força, pastora Sônia Nilde onde eu vou encontrar renovo para minha alma fale assim, na casa do pai irmão, igreja é lugar de congregar é lugar que nós somos curados tratados, renovados se você está passando alguma luta você está no lugar certo também se preparando para ir para a eternidade para os céus e aqui você está sendo fortalecido renovado pela palavra pelas ministrações pelas orações pelo abraço da igreja e assim nós vamos prosseguir a Bíblia diz que quando ele ouviu esse recado olha, do jeito que tu fez com os meus profetas tu te prepara mais ou menos assim o coração daquele homem tremeu o coração de Elias tremeu e a Bíblia diz que ele foi para o deserto essa foi a atitude dele Deus mandou ele ir para o deserto fale assim comigo você não vai achar que na Bíblia Deus mandou ele ir para o deserto você vai ver ele indo você vai ver ele caminhando claro que no decorrer do texto no desenrolar do texto das escrituras você vai ver o que Deus vai falar com ele em todo o processo mas ele aqui está indo ele vai porque nós temos uma reação num dia mau nós temos uma reação num dia da adversidade tem uns que falam bobagem tem uns que chutam a barraca destrói tudo com as palavras com as atitudes e diz acabou tem outros que se recolhem vão orar e vão chorar tem outros que batem perna e saem por aí afora falando e fazendo o que não der são atitudes de cada um sabe por que irmão? porque no dia da adversidade revela quem somos nós quem sou eu e você somos barro como diz a Bíblia põe põe barro e o que está dentro de nós é que é precioso que é o Espírito Santo é o Espírito Santo dentro da igreja que vai fazendo a igreja caminhar no dia da adversidade oh meu Deus num dia mau num dia em que está tudo ruim o Espírito Santo diz vai pra minha presença vai me buscar a Bíblia fala sobre o rei Ezequias que no dia da adversidade ele também procurou um meio de encontrar força no Senhor olha irmãos Isaías 38 fala desse rei fala que o rei Ezequias estava doente e era de uma doença mortal estou correndo pra chegar até aonde a gente quer chegar e essa doença mortal Deus levanta o profeta Isaías e diz vai lá até lá meu servo e chega lá aquele profeta marchando e entra dentro do palácio prepara tua casa porque tu morrerás e não viverás é? da notícia ruim notícia ruim fala assim notícia ruim fala assim comigo dia de angústia o rei Ezequias agora está entrando em mais uma fase de angústia já estava doente agora descobre que a sua doença não seria curada agora descobre que Deus estaria falando para ele prepare a sua casa porque tu morrerás e não viverás irmão a notícia ruim atrás da outra mas querido peraí calma aí esse Deus que nós servimos é o mesmo Deus que ele clamou naquele dia a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e fez algo orou e nessa oração não foi a oração Senhor abençoa Senhor tu sabe não irmão ele chorou abundantemente ele chorou muitíssimo ele chorou com a alma ele chorou com todas as suas forças e disse ó Senhor lembra-te que eu andei eu andei na tua presença aleluia eu disse prepara tua casa te prepara porque eu vou te levar mas a Bíblia diz também que ele orou chorou abundantemente e ele olha irmão estava lá o profeta já estava lá já estava lá fora já vamos dizer assim Deus faz o profeta voltar e diz volta e diz para o meu servo resposta imediata resposta rápida porque ele foi chorar e clamar foi diante do Senhor ele foi dizer Deus olha não Senhor tem misericórdia lembra-te 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 Senhor irmão o dia da angústia ele chega para qualquer um de nós pobre e rico crente e não crente conhecedor não da palavra afastado frio vai chegar irmãos agora a atitude de cada um é que vai vai ser diversa a minha atitude é uma a sua é outra a do irmão é outra vai no nível de conhecimento de intimidade que cada um tem com Deus como é que está o nosso nível de conhecimento de intimidade com o Pai porque no dia da angústia eu preciso saber o que eu vou fazer no dia da angústia eu não posso sair por aí gritando nas esquinas descapelando o meu eu não eu preciso saber que eu tenho que correr para a presença do rei para a presença do todo poderoso e dizer ó Deus isso ocorre o que eu tenho que correr eu tenho que correr